E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, tenho a barba castanha também, uso ela um pouco mais comprida. Estou com a camiseta magenta do Pré-ENEM, aqui atrás de mim o quadro branco, nosso estúdio da TVE. No cantinho, a professora e intérprete Lúcia Meia e depois vai entrar a professora e intérprete Suzana, mandar um abraço para elas. E hoje a gente vai ter uma aula especial, uma aula extra de ciências humanas e suas tecnologias, analisando a prova do ENEM 2022. E para fazer isso, eu estou aqui com os meus colegas de área, o Clênio e o Douglas. Vou chamar eles então para se apresentarem aí, pessoal. Uma honra estar com vocês aqui no estúdio, um grande abraço. Fala aí, galera do ENEM, um prazer nos reencontrarmos. Tudo bem? Espero encontrá-los mais tranquilos agora. Eu sou o professor Clênio Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos claros, visto uma camiseta magenta do projeto, uma camisa verde, uma calça preta. E também como o Lucas e o Douglas, estou aqui nos estúdios da TVE em Porto Alegre, na companhia das nossas intérpretes, a Suzana e a Lucimeia. E conosco está também o professor de Geografia, do componente Curricular de Geografia, o professor Douglas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, meus colegas. Então, eu sou o professor Douglas, Douglas Machado Rôbel. Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, uso também barba curta. No meu rosto, então, tem óculos de hastes largas. Estou vestindo a camiseta do nosso projeto, que é magenta, e por cima dela, uma camisa xadrez. Quero parabenizar vocês que foram no ENEM, e dizer para vocês que as nossas aulas foram muito bem direcionadas. Vocês que nos acompanharam sabem que as questões apareceram exatamente da maneira que a gente conseguiu trabalhar. O conteúdo que a gente foi colocando, então, vocês conseguiram identificar. E mais do que isso, tiveram a clareza de como responder às questões. Vou passar agora para o Lucas. O Lucas vai fazer agora as nossas honras. E para a gente programar, pensar, planejar essa aula, a gente também teve a ajuda dos nossos curadores, a Andressa, curadora de História, o Jason, curador de Sociologia e Filosofia, e o Ernesto, o curador de Geografia. E comentar também um pouco essa questão, a gente está torcendo muito para vocês, que vocês tenham ido bem na prova. O que o Douglas falou é verdade, a gente preparou muito bem quais eram os conteúdos, quais eram os temas. E a gente quer também falar um pouquinho da repercussão que teve na internet. Algumas pessoas elogiaram muito a prova, essa é a minha opinião também, acho que foi uma prova muito bem estruturada, a gente vai falar por quê. Mas também tiveram pessoas que ficaram um pouco indignadas, que falaram, por que caiu isso, por que caiu aquilo. Então, se você tem essas dúvidas, se você quer entender melhor a prova do Enem, por que ela é desse jeito, você está no lugar certo. A gente vai explicar um pouquinho, então, como ela funciona, como é que ela foi organizada. E é exatamente por entender esse processo, de por que a prova do Enem é assim, que a gente conseguiu acertar tantas questões, tantos conteúdos. Então, a gente vai ter que falar, obrigatoriamente, da nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que estrutura a prova do Enem, que estrutura os currículos dos colégios. Então, todos os conteúdos, as habilidades que a gente trabalha, estão previstos na BNCC. E esse documento, então, ele tem os objetos de conhecimento, que é o que a gente costuma chamar de conteúdos. E a gente foi organizando os temas das aulas exatamente pela lista de objetos de conhecimento da BNCC. E aqui é interessante a gente falar também, pessoal, a gente sabe que quem acompanha o pré-Enem, tem muita gente que estuda sozinho, que é autônomo aí. Então, você que está te preparando sozinho para o Enem, ou se preparou sozinho para o Enem, é interessante que você leia a BNCC para entender direitinho como ela vai cobrar esses conteúdos. Você que está no colégio, que tem um professor, pergunta para ele, o que é a BNCC, como é que ela funciona? É importante a gente conhecer isso, porque, se a gente entende a BNCC, a gente entende o que vai ser cobrado na prova. Não é, pessoal? Sim. Lucas, ainda quanto à prova, acho que foi uma prova bem produzida, foi uma prova bem construída. Me parece que a prova volta aos moldes que foi proposto à prova do Enem, com temas abrangentes. Todas as questões traziam um texto para situar o estudante, e, a partir do texto, vinham as questões. Mas aí que está, é preciso ter conhecimento, porque as opções são várias. Então, mesmo com o texto, é necessário ter o conhecimento. E, como o Lucas comentava, a prova abrange essas habilidades e competências da BNCC. E eu sempre me pergunto, o que é estudar para o Enem? Como se faz para estudar para o Enem, tendo em vista que o Enem abrange todos esses objetos de conhecimento que o Lucas tem relacionados aqui no slide. Então, é preciso ter essa amplitude, é preciso conhecer museus, é preciso assistir filmes, é preciso escutar músicas, é preciso ter essa aguçada curiosidade. Claro, quando falo que filmes, músicas, são temas, a arte é relacionada com a educação. Então, é preciso ter esse aguçamento e esse questionamento, porque a prova trouxe temas amplos, mas com a sua amplitude e tinha a sua profundidade. Então, é preciso, durante todo, você que vai fazer ano que vem, já que esse ano a prova já aconteceu, é preciso que você se empodere de vários conhecimentos, mas é preciso estudar. Acho que a prova, gostaria de salientar aqui mesmo, com o texto que a prova trouxe, ela difere quem estuda e quem não estuda. Não tem como mais você fazer uma seleção e fazer uma prova sem ter estudado. Então, é preciso estudar, é preciso ter disciplina e estudar e buscar. Isso que o Lucas comentava, você não sabe o que é BNCC? Não tem problema, mas busca alguém que sabe. Você não sabe o que trata de um tema? Não tem problemas, mas vai, corre atrás, tem essa curiosidade em buscar esses temas e se apropriar dos temas. E você pode observar que muitas dessas temáticas, me parece que a prova foi dividida em parte de conteúdos clássicos, digamos assim, antigos, e 50% contemporâneos. Então, é preciso se apropriar do que está acontecendo no dia a dia da nossa sociedade. Não é possível ficar mais fechado no teu grupinho de WhatsApp. É preciso abrir teus horizontes, é preciso saber ter todo esse processo geopolítico, histórico, filosófico, é preciso ter conhecimento, ter contato com os problemas da contemporaneidade. Não é, professor Douglas? Isso, como você comentasse, e o Lucas também, é preciso, então, também se apoderar desses conhecimentos contemporâneos. Caiu uma questão bem contemporânea, que é a da guerra da Ucrânia contra a Rússia. As questões relacionadas são coisas bem contemporâneas. Como é que você vai acessar isso aí? Lendo jornal, estando atualizado. O nome já diz, é atualidades. Nós passamos bastante coisas aqui de atualidades, mas, muito mais do que isso, você tem que te empoderar dessa informação. E saber como você vai utilizar, como é que está sendo feito, entender, muitas vezes, o texto que está sendo colocado. Então, essa é uma questão que foi bem elaborada. Outra também, que eu me lembro da parte de geografia, até, já vou me antecipar aqui um pouquinho, caiu sobre questão energética, a questão da energia solar, por exemplo, e caiu em física. Uma coisa super contemporânea, super em voga. Nós estamos falando dessa questão de energia, como que vai se apropriar aquela coisa toda. Então, discutindo onde é que vai, para onde é, como é que eu faço, qual a forma de se utilizar. Então, a prova foi bem estruturada em relação a isso. teve esses conteúdos contemporâneos, que nem meus colegas falaram, e não tem mais como a gente não fazer essa prova sem estar empoderado desses conhecimentos contemporâneos e clássicos também. E, nesse sentido, a prova também, nós comentávamos durante nossas aulas, a questão da decoreba. Isso que o Douglas falava. A prova traz temas transversais que passam por todas as ciências humanas. Então, esses temas transversais você precisa dominar. Não basta decorar. Então, é, nesse sentido, ter conhecimento. É preciso ter conhecimento para fazer a prova do Enem. E me parece que o Enem, como política pública, ele tende a crescer nos próximos anos. Então, você que está aí no terceiro ano, no segundo ano, enfim, se aproprie que o Enem é uma política pública e que te dá acesso a várias oportunidades dentro da educação. E o Clênio falou duas questões bem importantes. Tem que estudar. Eu acompanho muito o Twitter, as redes sociais, e tem gente que diz, a prova de humanas é só interpretação. Você não precisa estudar. Você tem que interpretar o texto. Mas isso, gente, é balela. Por quê? Você precisa conhecer os conceitos. Se você não conhece os conceitos fundamentais, você não vai conseguir interpretar o texto corretamente. Ela envolve interpretação, sim. Mas o aluno precisa de uma base, de um fundamento. E o Clênio falou uma coisa muito importante da decoreba. Então, a BNCC, que a decoreba é ruim, que ela não vai te ajudar. Por quê? A BNCC, então, tem esses conteúdos, que são os objetos de conhecimento, mas ela tem a forma que o professor precisa trabalhar esses conteúdos, que são as habilidades. Que tipo de habilidade a gente quer desenvolver nos alunos? E, se a gente vê a BNCC, na parte de humanas, essas habilidades envolvem compreender, conhecer, analisar, debater, discutir. Então, não é decorar, é você entender um contexto mais amplo. E ela envolve muita questão cultural, muita questão social. E aqui a gente vai ter que dizer também que o Enem tem um lado muito positivo, que ele aborda a questão de direitos humanos, ele aborda a questão de relações étnico-raciais, do racismo, questões da cultura, da cultura indígena, a cultura afro-brasileira, a diversidade, a democracia, o meio ambiente. Então, o Enem, ele também tem um posicionamento político. E a gente, como tal qual na proposta de redação, por exemplo, ele nos pede que a gente se posicione também, e que a gente defenda certas pautas. E por que a gente defende, entra uma questão aí, será que o professor de humanas, Douglas e Clênio, pode se posicionar nas suas aulas? E a gente vai lembrar que a gente tratou do tema da redação, no nosso aulão de humanas, logo antes do final de semana do Enem. A nossa aula foi ao ar sexta-feira, logo antes do Enem, e tratou exatamente daquele tema dos povos tradicionais, de alternativas para eles, de como é que eles podem sobreviver, como é que eles podem repensar essa economia. E, se a gente pensar nisso, você já tem um posicionamento, que é um posicionamento de defesa do meio ambiente. Então, o professor aqui, por que ele se posiciona? A gente se posiciona a favor dos direitos humanos, da democracia, do meio ambiente, não é por uma questão pessoal, não é por um gosto próprio, mas é por estudos. A gente, então, tem muitos estudos indicando que a gente precisa defender a pauta ambiental, essa questão, para que a gente ainda tenha condições de habitar o planeta. A gente defende a democracia porque ela é o sistema político que traz melhorias para a população de uma forma geral. E tudo isso está pautado, está baseado em estudos da sociologia, da história, da geografia e de outros campos. Então, o que vocês podem falar sobre essas questões, pessoal? Lucas, essa questão do posicionamento, não existe conhecimento neutro. Não existe conhecimento neutro. A partir do momento que eu adoto um livro, a partir do momento que eu trago um texto, um artigo, uma pintura, eu já estou me posicionando. Não existe conhecimento neutro. É mesmo que tentar dizer que a verdade não existe, então, o que eu estou afirmando também não existe. Então, a gente discutiu isso já em filosofia, durante as aulas de filosofia, a neutralidade do conhecimento é impossível. Nós estamos tomando posição o tempo todo. Nós somos seres humanos, o nosso conhecimento, ele tem posição, sim. Exatamente. Eu acho que o que vocês trouxeram mostra exatamente a questão do posicionamento. O Clênio traz essa questão da filosofia. A filosofia diz isso. Qualquer forma que você... É sempre escolha. Você vai escolher conforme você acha o melhor. Você vai escolher entre A e B. Ah, eu prefiro o B. Porque você tem o conhecimento, você não é neutro, você entende que o B seja melhor. Então, dentro dessa questão, sim, a gente também se posiciona, qualquer pessoa vai se posicionar, seja ela X, Y, Z. Então, nós temos também um posicionamento e olhando principalmente a prova. A gente não vai preparar o nosso aluno diferente do que cairia na prova. Nós não temos essa questão diferente da prova. Então, a gente entende que a prova tem esse posicionamento. Então, nós, de humanas, também passamos isso aí para vocês como objetivo entrarem na faculdade. Douglas, não é errado ter posicionamento. Pelo contrário, é positivo. Nós precisamos ter posicionamento. O que eu interpreto de forma errada é ficar fechado no teu posicionamento. Eu preciso ter essa hermenêutica, ter essa intersubjetividade e interagir o diálogo com os outros. Mas é importante você ter o teu posicionamento. Eu prefiro A ou B ou C. Isso faz parte do jogo. O que é importante é manter o diálogo com as outras possibilidades. E acho que também expor os motivos. A gente precisa argumentar, a gente precisa dizer por que a gente é a favor ou por que a gente se posiciona de certa forma. Mas se a gente pensa a questão do racismo, a questão da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, da violência contra a mulher, do genocídio de povos indígenas. Então, como é que a gente não vai se posicionar contra essas questões? E o Enem também funciona dessa forma. O Enem nos pede que a gente se posicione a favor dos direitos humanos. Então, eu não posso me posicionar a favor da violência, a favor do extermínio. Então, é importante a gente pautar essa questão. Lucas, ainda que você está te completando. Acho que esses temas que o Lucas trouxe, a questão do posicionamento frente a esses temas que o Lucas citou, são posicionamentos de vida. Porque essas propostas que o Lucas trouxe, antipropostas, digamos assim, são propostas de destruição da humanidade. Então, nós iríamos nos destruir. Então, acho que sempre, onde tiver vida, nós precisamos nos posicionar a favor da vida. Exatamente. E a questão da redação mostra exatamente isso. Muitas vezes, você foge do tema quando você não te posiciona. E aí, o Enem, ele pede isso. Não, o teu posicionamento. Qual que é a tua posição? E, realmente, como meus colegas falaram, a gente tem que se posicionar sobre a vida, defendendo a existência, a questão de poder viver, ter o seu modo de vivência e coexistir essas relações. É muito importante. E o que o Douglas falou, por exemplo, serve muito de embasamento para o tema da redação. Por quê? E a gente falou no nosso Aulão de Humanas também. A gente falou dos povos extrativistas, dos seringueiros, do Chico Mendes. E a gente falou de alternativas, exatamente, de sobrevivência desses povos. E a sobrevivência deles, a subsistência deles, também está ligada à preservação do meio ambiente. Então, isso aí já era meio caminho andado para fazer uma boa redação. Mas, agora, eu vou entrar um pouquinho mais no meu componente, mas a gente vai continuar no nosso debate. Por quê? O Enem é interessante também porque ele tem uma interdisciplinariedade muito grande. Então, eu listei 21 questões de história, mas elas não são só de história. quase todas elas dialogam com a sociologia, com a filosofia, com a geografia. Então, talvez algumas questões que eu coloquei aqui para o Douglas são questões de geografia. E nenhum dos dois está errado, porque elas abordam os dois. E eu fui ver também as aulas do pré-Enem para a gente ver mais ou menos o quanto a gente acertou, em qual aula a gente abordou as questões. Então, é interessante, na história, predomina muito a idade contemporânea, os eventos mais recentes do século XIX, do século XX, pós-revolução francesa. Então, tiveram 12 questões sobre a idade contemporânea, muitas também sobre o tempo presente, que é o mais próximo de nós, de 20, 30, 10 anos atrás, ou até do tempo presente mesmo, de agora. Tiveram três questões de idade moderna, o pessoal ficou surpreso que antigamente costumava cair mais. Duas questões sobre a idade média, duas sobre povos indígenas, e duas sobre o patrimônio histórico. Mas também algumas questões perpassavam essa temporalidade. E isso é muito interessante. Por quê? Às vezes, o que a gente trabalhou lá em idade média pode me ajudar a responder uma questão do Brasil. Como? Então, caiu uma questão que ela falava sobre a religiosidade popular no Brasil. E a gente, aqui tem uma lista, a gente fez um levantamento muito extensivo das questões do Enem, quais aulas a gente trabalhou, um resuminho de qual é o tema de cada questão. E lá na nossa aula de idade média, e na nossa aula também de reforma protestante, a gente falou sobre a religiosidade popular. Então, caiu essa questão sobre religiosidade popular no Brasil. Sobre o padre Cícero, também sobre o patrimônio religioso. A gente não tratou isso especificamente. Mas a gente teve aula de patrimônio, a gente teve aula de religiosidade popular. Então, eu entendendo esse conceito, mesmo que aplicado na idade média, me ajuda a entender essa questão no Brasil colonial. Teve uma questão também que abordava um conceito do Foucault, da sociedade disciplinar. Esse é um conceito que se trata mais na sociologia. Mas ele fala da idade moderna. Essa sociedade disciplinar surge ali no início da idade moderna. E se eu conhecia esse conceito, e aí para mostrar que não é só interpretação, se eu conheço esse conceito do Foucault, eu ia acertar essa questão. Eu ia bater o olho ali, ia ver essa opção, ia saber, está falando exatamente disso. Mas essa questão, então, precisava de conhecimentos, tanto da história quanto da sociologia. Não é, Clene? Exatamente. Aquilo que nós falávamos, a proposta do Enem é essa interdisciplinaridade, essa transversalidade de temáticas. Essa questão que o Lucas comentou do Foucault, aparece na questão do... Ele se refere aos leprosos, que é a questão do poder disciplinar, que é bem recente. O Foucault é em 1960, 70, que ele faz essa arqueologia do saber. Mas precisa saber o pensamento do Foucault. Não basta só interpretar ou é preciso saber o que o Foucault pensa a respeito desse micropoder. Outra coisa que também chama atenção é quando você vai para a prova, você tem aquele chute consciente. Você coloca o olho, mesmo que você não tenha completamente o domínio daquele conteúdo, você sempre fica entre duas alternativas. Isso é fantástico. Então, você te empoderar e diminuir a sua chance de errar também é fantástico. Daqui a pouco, não entendi muito bem, mas lendo a questão, compreendendo o que ela está te dizendo, você consegue minimizar esse teu chute. Em vez de ficar com cinco alternativas, você fica com duas. Então, você aumenta a sua chance em 50% de acertar aquela questão. Isso mesmo. E agora, só mostrar que eu separei um pouquinho pelos temas, tiveram questões de patrimônio histórico e cultural, que abordamos lá na primeira aula, questões sobre a história das mulheres, questões de idade média e moderna, questões sobre a escravidão e o racismo estrutural. Essa questão da Carolina Maria de Jesus também envolve sociologia, por exemplo. Questões sobre a história indígena. Interessante que caiu incas e maias. Gente, nunca tínhamos caído incas e maias no Enem, mas, se nós abordamos a história indígena, os conceitos da história indígena brasileira já nos ajudavam a compreender essa questão. Porque ele falava o quê? Sobre o legado cultural desses povos. Então, é uma questão que é muito semelhante ao legado cultural dos povos indígenas no Brasil. Então, essas lógicas, o que eu estudo de um conteúdo de história, às vezes, de uma outra sociedade, de um outro tempo, o mesmo conceito pode se aplicar a um outro povo. Então, não falamos especificamente de incas e maias, mas falamos dessa questão conceitual que dava embasamento, então, para responder essa questão. Também teve questões da República Velha. E é interessante essa questão de impactos da construção ferroviária na Amazônia. Não abordamos isso na República Velha, mas abordamos essas obras na ditadura militar. E a mesma lógica também vale para essa questão. Por quê? Essas obras desestruturaram, desintegraram vários povos indígenas na Amazônia. É a mesma lógica. Então, quem assistiu a sala de ditadura militar, muito provavelmente, acertou essa questão. Questões aí da história do trabalho também apareceram. Estado Novo e Ditadura Militar. Aí, um outro caso. Teve uma questão sobre o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, do Getúlio Vargas. Falamos sobre isso, mas o funcionamento da censura também era semelhante ao da ditadura militar. Então, essa aula também ajuda. Tem uma questão sobre o Estado de Direito, também envolve a sociologia. Essa questão também abordamos a ditadura militar. Religiosidade popular, daí, e as raízes da guerra da Ucrânia, como o Douglas falou. Tem todo o lado da atualidade, mas as raízes históricas vêm lá da União Soviética, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Então, esse embasamento histórico também me ajuda a responder uma questão de atualidades. Então, só para fechar aqui, passar a bola para os meus colegas, a prova de história estava muito bem feita, trabalhou essas diferentes temporalidades, conceitos importantes, fundamentais, e ressaltar também essa questão que ela tratou uma diversidade. Tratou diferentes povos, diferentes grupos sociais, uma prova muito bem feita, muito bem estruturada. Vamos agora, então, para as questões de geografia. Também, igual o que o Lucas falou, geografia, algumas que aparecem aqui em geografia também apareceram em história. Então, ao todo, o que eu consegui mapear foram 16, inclusive, questões fora da prova de geografia. Uma na prova de matemática e outra na prova de física. Então, esse conhecimento, muitas vezes, ele é cobrado em outras questões. Você tem que saber dialogar, saber o que está fazendo. E o tema da redação, clássico, os desafios da valorização dessas comunidades tradicionais. Então, a geografia foi muito bem cobrada, essa parte dos movimentos migratórios, nós vimos, nós tivemos justamente essa aula. as desigualdades. Uma coisa que a gente falou também foi dos refugiados, caiu uma questão sobre refugiados. Isso é importantíssimo a gente entender essa questão da questão humana, que é fantástico. Pode passar, pode passar. Então, ali, você tem... Uma que nós vimos, e também muito raro, caiu, foi o cálculo de escala, a gente estava bem preparado, certo? Você sabia como que era para fazer projeções cartográficas. Olha lá, entrando projeções cartográficas, por exemplo, está na 180, que é matemática, é a última da matemática, inclusive a última questão do Enem. Então, você já estava. Estavam ali as aulas que a gente viu, energia solar dentro de outras. Características climáticas, nós vimos, nós tivemos essas aulas, senti um pouco falta também de um pouco mais dessa relação. E aí, dentro da geologia, dentro da geomorfologia, nós vimos a crosta terrestre, o ciclo hidrológico, caiu essa salinização do solo. Não necessariamente, como o Lucas falou, a gente tratou disso, mas com o conhecimento das nossas aulas, você conseguiria elaborar um raciocínio e chegar a uma resposta coerente com essa pergunta. E ali estão as aulas, conhecendo a estrutura do planeta, conhecendo as forças modeladoras do relevo, por exemplo, dentro dessa questão aí. Nós tratamos de uma questão muito parecida com a 82, nós revimos sobre os maciços antigos e o potencial econômico que eles têm. Pode passar, Cleino, acho que... E aí entramos na geografia humana. Então, a geografia humana foi muito forte, com essa questão macrocefalia e o êxodo rural, nós vimos, é uma questão que muitas vezes aparece de forma diferente, e dessa vez foi bem estruturada sobre essa questão da macrocefalia, os problemas sociais. A nova ordem mundial, por exemplo, a 68, com essa questão da nova ordem mundial. Então, nós vimos guerra fria sobre o mundo bipolarizado, pós-guerra fria, com esse mundo em erupção, com várias frentes dentro dessa ótica. Então, vou passar agora para o professor Cleino, acho que ele vai falar um pouquinho. Ok. Então, a prova de filosofia e sociologia, também ela caminha nessa perspectiva interdisciplinar, essa perspectiva transversal, e acho que essa questão do ambiente, do meio ambiente, ela trata bastante nas questões, e é por isso também a conversa com a redação, essas possibilidades de preservação do meio ambiente. Ao todo, entre filosofia e sociologia, foram 14 questões, e esses temas foram abordados por nós aqui nas aulas, e também, como o Douglas e o Lucas comentaram, elas também interligam com as disciplinas da área. Olha, eu me refiro aqui com a numeração da prova rosa, para nós nos situarmos melhor. Caiu sobre filosofia política, nós vimos esse tema na aula 13 da Polis Ideal da Grécia, na filosofia moderna, na política moderna, com Maquiavel, e na política contemporânea, nós vimos esse tema. A filosofia da linguagem, da questão 63, ela discute com o cinema, e aí vem o Wittgenstein, a filosofia analítica, depois os jogos de linguagem que nós discutimos, e ela parte a partir de uma discussão com o cinema, e ela faz essa conversa com outras áreas. As questões da Grécia Antiga, também eu comentei antes, a prova faz esse equilíbrio entre temas clássicos e contemporâneos, discute a Grécia Antiga, os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates e os sofistas. De novo, aqui outra questão, a 68. A questão 3 retoma na questão dos pré-socráticos, dos sofistas, os sofismos, que preservavam, enfim, fundamentavam na arte da retórica, e não muito na questão do saber. A questão 80, a filosofia da estética, o belo, o que é o belo, como podemos definir o belo, como podemos conhecer com a arte, foi tratada nessa questão 80 da prova do Enem. Também outra questão aqui da filosofia, ainda sobre os pré-socráticos da Grécia Antiga. Já de sociologia, temas aí contemporâneos, e conversa que o Douglas falava, perpassa com o Lucas, a questão da criminalidade, essa questão aqui que o Lucas falou, há 54, sobre a questão dos leprosos, como separar essas pessoas, a questão da disciplinaridade, o micropoder que o Foucault trata. Também a questão dos direitos humanos, está na BNCC, questão 56, nós tratamos nas aulas 20 e 27, violência e criminalidade, a exclusão, e essa exclusão te ajudou na construção dos povos tradicionais, que a exclusão e a violência atingem esses povos, e nós tratamos essas aulas há 8, há 16, enfim, também o mundo do trabalho, e aí essa questão contemporânea, essa questão pós-moderna, a flexibilização do trabalho, a violência, a questão dos direitos humanos, aparece de novo no mundo do trabalho, a questão da globalização, e aí passa a história, passa a sociologia, passa a filosofia, geografia, essa questão sobre o mundo do trabalho, diversidade cultural. Então, veja que o que o Lucas comentou antes da BNCC, aparece claramente a elaboração, a construção da prova do Enem na BNCC, os temas que é a BNCC, os objetos de conteúdos abordados na BNCC. Questão dos movimentos sociais, a questão 77, que nós tratamos nas aulas 20 e 27, essas foram as nossas questões, as minhas questões de sociologia e filosofia, que nós construímos sempre, junto com o professor Jaysson, essas discussões e esses temas que foram orientados, foram norteados, ou suleados, a partir da BNCC. Então, retomar essas duas questões, primeiro, por que a prova do Enem tem tanta interdisciplinaridade? Porque o mundo é dessa forma, para nós compreendermos o mundo, nós não usamos separadamente a matemática, a geografia, a história e a sociologia, essas questões estão entranhadas, elas estão juntas na realidade. Então, é uma prova do Enem que se aproxima do cotidiano, da realidade das pessoas. E por que nós tratamos tantos temas politizados, os povos quilombolas, os povos tradicionais, os povos indígenas? Porque o Enem cobra essas questões e ele traz essa diversidade. Nós acertamos tanto, por quê? Porque nós seguimos a matriz de referência do Enem, que vem da BNCC. Então, quer te preparar melhor? Vê a matriz de referência do Enem. E as nossas aulas. E as nossas aulas, né? E as nossas aulas, né? Vejam as nossas aulas. Muito bem lembrado, Douglas. E agora... Só reforçando, Lucas, por que a interdisciplinaridade? Porque eu sozinho não dou conta do conhecimento. Então, eu preciso também do diálogo com os outros e perpassar essa questão toda. Essas questões todas. E a gente quer, então, agradecer a audiência, dizer que a gente está torcendo por vocês. E muito obrigado, viu? Partiu passar, Gurizada. Grande abraço. Valeu. Acompanhou, passou, hein, pessoal? Sucesso! Sucesso!